Faltando cinco dias para o encerramento do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda sem multa, a Receita Federal recebeu até o final da tarde desta sexta-feira 16 milhões e 200 mil declarações. A expectativa é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. O documento deve ser enviado pela internet por meio do programa gerador de declaração que está no site da Receita Federal ou por tablets e smartphones. Lembrando que o prazo termina na próxima quarta-feira, dia 30 de abril e a multa mínima para quem perder a data limite é de R$ 165.